Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O enxame de abelhas chamou a atenção de quem passava pela avenida Cis Brasil, na esquina com a rua Mauá, na manhã desta segunda-feira, 29 de fevereiro. Uma grande quantidade de abelhas se alojou em uma árvore em um terreno à beira da calçada. O local foi isolado até a chegada dos bombeiros voluntários, que retiraram os animais durante a noite. A grande concentração de abelhas é comum nesta época do ano, quando os animais procuram um novo lugar para se alojar. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.